Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canaril do Alemão. Tudo bem gente? Pessoal, estou passando aqui rapidinho para mostrar para vocês aqui este casalzinho que eu estou com ele aqui, esta fêmea amarelinha e este macho branco, que estão aí louquinhos para reproduzir está fora da época de reprodução mas este casalzinho aqui eu resolvi estar juntando porque ele não está mudando penas e está pronto, está doido querendo acasalar a fêmea também não está mudando penas, está louca querendo acasalar então resolvi juntar este casalzinho aqui para ver no que vai dar ele com certeza vai dar filhotes, porque eu já vi ele galando ela hoje mesmo pela manhã, eu vi ele galando ela umas 4 vezes então é torcer para que tudo dê certo, que os ovos sejam galados, que se ecludam coloquei aqui um polivitamínico aqui nesta água e coloquei a alimentação dele, que é a mistura de semente, farinhada o grite mineral, a alimentação que eu forneço aqui para os meus canares e coloquei o ninho ali quando tiver ovos aí, vou mostrar para vocês aí o resultado deste acasalamento em plena fora de época não é época de reprodução né gente mas, como eu sempre falo nos meus vídeos se o casal está pronto gente, e quer reproduzir, não tem problema pode reproduzir tranquilamente esta época destinada a reprodução que a gente conhece, que é de agosto a dezembro é uma época que foi destinada por ser uma época mais quente mas só que tem canares aí devido a sua idade que chocam né mesmo fora de época que choram fora dessa época, que chocam fora dessa época então, não tem problema gente se o casal está pronto, pode colocar para reproduzir deixa eu mostrar eles mais de pertinho aqui que é este casalzinho lindo cortei o rabinho da fêmea ali gente para facilitar o momento da cópula para que o canário possa estar acasalando estar galando ela mais facilmente e não ter problema aí na hora de ele estar cruzando com ela né com isso ele vai estar galando ela mais facilmente então é isso aí gente assim que tiver ovos aí eu vou estar mostrando para vocês vou fazer um vídeo aí mostrando o desenrolar aí deste acasalamento aí fora de época tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo dê um like aí para mim gente se inscreva no meu canal eu vou ficando por aqui desde já agradeço muito obrigado gente muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês sempre que Deus esteja presente na casa de cada um abençoando todos vocês aí muito obrigado gente muito obrigado mesmo um grande abraço tchau